Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da STK sobre Advanced Steel. Eu sou o engenheiro Frederico Galon e vou apresentar mais uma dica para vocês. E a dica desse vídeo é sobre como vocês podem fazer a inserção dos níveis de desenho lá no desenho de vocês. Eu posso pegar o nível de modelo aqui e fazer com que ele apareça lá na nossa plotagem. No vídeo anterior eu expliquei para vocês sobre como poderia ser feita a correção de um datum baseado aqui talvez na topografia ou na arquitetura. Então, se vocês tiverem alguma dúvida aqui como eu cheguei a ter para o Advanced Steel informado que a cota desse ponto é 178, vocês podem voltar ao nosso vídeo anterior e dar uma olhadinha. Pois bem, eu quero fazer uma representação esquemática que eu mostre os níveis de projeto para o meu cliente. Vou terminar aqui o isolamento de objetos. Então, eu vou mostrar para vocês como isso pode ser feito. Eu posso fazer isso tanto na vista 3D quanto em uma vista de corte. Vamos fazer aqui os dois para vocês entenderem bem e verem as possibilidades de aplicação. Eu vou travar aqui a nossa vista 3D. E vou criar aqui uma câmera. Então, eu vou criar aqui uma câmera nesse vértice. Vai ser uma câmera global, então não tem problema o tamanho dela. Vou colocar aqui na escala de 1 para 100. Certo? Ao mesmo passo, eu vou zerar aqui a minha OCS. Vou colocar aqui em uma vista frontal. Vou travar novamente a minha vista. E vou gerar uma câmera aqui. Agora, é uma câmera que eu quero que esteja vendo nesse plano aqui, voltado para o sentido longitudinal do meu galpão. Vou colocar a câmera aqui. Vou colocar aqui em uma escala um pouco menor, talvez 1 para 30. E vou criar uma caixa de detalhe aqui, que tem uma profundidade limitada para ele não pegar o modelo inteiro. Então, vou colocar aqui uma traseira de 2.500 milímetros, 3.000 milímetros. Tá? Então, esse é o comprimento máximo que a câmera vai pegar em profundidade. Pois bem. Vou selecionar as duas câmeras. Vou lá no meu processo de desenho de usuário. E vou gerar ela. Pois bem. Então, o Advanced Steel gastou o tempo dele aqui. Fez o processamento. E gerou os nossos desenhos. A gente vem aqui no nosso gerenciador de documentos. E vamos abrir o detalhe que o Advanced Steel acabou de gerar. Certo. Então, a gente tem aqui a vista 3D. E a vista frontal aqui da obra. Ele já gerou até aqui automático alguns níveis. Porque esses níveis existem no projeto. Então, quando a câmera pega eles, eles já são gerados automaticamente. Mas caso não fosse desse modo, não tivesse acontecido desse jeito, como nós poderíamos fazer a inserção de níveis? Muito simples. Eu venho aqui na obra de legendas e cotas e venho aqui em inserir um símbolo de nível. Seleciono o desenho que eu quero fazer a inserção. Clico no ponto de origem. Clico no ponto em que eu quero que o nível esteja desenhado, por assim dizer. E feito. Está aqui, tá? Posso vir de novo aqui em inserir símbolo de nível. Inserir o ponto ao qual eu quero referenciar o meu nível. E inserir aqui o alinhamento dele, tá? E vocês podem fazer isso para o desenho inteiro de vocês. De modo que vocês consigam representar melhor e mais corretamente as informações aqui de elevação. Levando em consideração ainda que tudo isso aqui vai estar atrelado, por exemplo, a uma topografia, uma arquitetura. Então, quem for fazer a verificação desse projeto depois, tem muito mais liberdade e facilidade para identificar qualquer erro. Fiz isso na vista 2D. Só para mostrar, o nosso já está configurado. Mas se não tivesse, o de vocês talvez não apareça desse modo. Posso dar um duplo clique nele. Tenho aqui o estilo e eu tenho a forma de representação. Se vocês estiverem aí com a representação em alguma outra unidade. Imaginar aqui metro, tá? Basta vir aqui e colocar em milímetro. Ou não. Eu quero representar essa cota aqui, essa elevação em metro mesmo. E eu quero colocar mais casos decimais para equivaler ao que o topógrafo fez o levantamento lá, o que o arquiteto está pedindo. Então, vocês alteram aqui a forma de representação. Se vocês derem um CTRL 1, você consegue vir aqui e selecionar a cor desse elemento, tá ok? Bom, mas é possível fazer isso também na nossa vista 3D. Do mesmo modo, eu vou inserir um símbolo de nível, seleciono a vista que eu quero trabalhar. Vou fazer aqui na frente, para a gente equivaler. Seleciono um ponto que eu quero representar e eu falo onde eu quero que ele esteja alinhado. Tem aqui, ó, cota de 179.100, cota de 179.100, tá? Então, vocês poderiam fazer isso em vários locais aqui na vista 3D, com cuidado para não confundir nada. Ou, às vezes, colocar no ponto de origem mesmo, os dois cliques no mesmo lugar. A cota aqui, a nossa elevação, ia ficar no mesmo ponto, tá bom? A única adenda do que eu faço é que na vista 3D, quando for atualizar ela, é muito provável que ele bagunce essas elevações. O Advance Steel perde informação. Então, eu recomendo o seguinte, selecionar essa cota, essa elevação, dou um select similar, tá? Só para a vista 3D, não preciso e não quero fazer isso na vista 2D. Na vista 3D, eu recomendo que seja explodido isso aqui. Porque em qualquer atualização de desenho, ele vai perder essa informação e vai aparecer uma informação tosca, tá? Só para fazer um teste com vocês, eu vou atualizar esse detalhe, vamos ver se a gente perde. Eu me lembro que na atualização dos protótipos, eu sempre tenho problema com isso. Na atualização simples do desenho, ele não perde, mas, especialmente na versão 2021, estou agora com a versão 2022. Na atualização que a gente faz aqui, ó, no modelo, quando a gente clica aqui em atualização forçada ou atualizar a revisão, tá? Esse nível é perdido. Então, de novo, o que eu recomendo? Seleciona ele, dá um similar. Não preciso fazer isso para as vistas 2D, apenas para a vista 3D. E efetua a explosão deles. Depois, evidentemente, de já ter configurado para ficar na forma que vocês querem, tá ok? Bom, e para esse vídeo é isso, pessoal. E para mais dicas como essa, vocês podem se inscrever no nosso canal. E já peço que deixem o like aqui nesse vídeo. E que sigam também o nosso Instagram, que está na descrição do vídeo. No mais, comentem com dúvidas, sugestões, para que possamos atendê-los. Até mais, pessoal! Tchau! 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 Tchau!